Se for pra fim, dano as palavras, não me envolvo, ponho o fim Não tem muito segredo, baby, faça, não se explico Pois não se pinta o mundo, o ornamento, a chantilly Promessas e fins, fardo além de mim Porque são meras ilusões Falsas declarações Tudo não passa dos lençóis Se for pra fim, dano as palavras, não me envolvo, ponho o fim Não tem muito segredo, baby, faça, não se explico Pois não se pinta o mundo, o ornamento, a chantilly Promessas e fins, fardo além de mim Porque são meras ilusões Falsas declarações Tudo não passa dos lençóis No no feeling, no no feeling O que eu tô aqui? Baby, sorry Não quis te pôr num story Confia-se nesse boy Nunca quis te machucar Mas vou machucar que a verdade doi Perdi meu ai de brincar com o rati Mas tô bem sem ti Baby, a parede que me sacia No escuro, só foi magia Tentei te fazer guia, mas baby, tu não me percebia Mas se precisas pra quê? Eu não sou fake Anda vais a mentir Só agora é que percebi Eu já fartei desses dramas mentais Tu tá longe, nem sei como estás Cuida que é pra fora, muita paz Perdi meu tempo, não lhe ouvi Eu dava de tudo pra ser o teu mundo Mas tu não ligaste, brincai-se com o rush Fio de tudo, é que eu perco o meu fundo Percido de um tempo só pra me orientar Então me mergulhei Quem tu me trouxe, mano, vai Eu não sei o que não é feeling da uma festa Pedi dizer que eu já não me dei Mas senti isso também, eu era refém Vessas promessas vazias Peito tá cheio, com a mente vazia Lembra nas fotografias Será muito feita, com a gente nem gira Essas palavras não me envolvo, ponho fim Não tem muito segredo, baby, faça, não se esprega Pois não se pinta o mundo com o ornamento, acha que lindo Começas e fins, fardo além de mim Porque são meras ilusões Falsas declarações Tudo não passa dos lençóis Não, não feeling Se for pra fim, dá nas palavras Não me envolvo, ponho fim Não tem muito segredo, baby, faça, não se esprega Pois não se pinta o mundo com o ornamento, acha que lindo Começas e fins, fardo além de mim Porque são meras ilusões Falsas declarações Tudo não passa dos lençóis Não, não feeling Não, não feeling Não, não feel Não, não feel Não, não feel Não feel